Aquilo que já foi dito relativamente a esta xerola. O nosso amigo João Ministro, que ao longo destes anos todos, 30 e muitos, consegue agregar todas estas pessoas à sua volta, trazê-las para esta manifestação daquilo que é mais popular entre nós, o improviso, a generosidade, tudo isso esteve aqui em cima deste palco ao longo destes 30 e muitos anos. E isso só é possível porque, tal como todas as associações funcionam, há muita carruiça por trás e há muitas pessoas que dão de si sem estar a pensar em si, mas estando a pensar nos outros. É isso que todos estes homens e mulheres que estão aqui em cima deste palco neste momento e todos os outros que por aqui passaram, fizeram. Podiam estar no conforto dos lados, descansados, esperando pela segunda-feira, mas preferem vir aqui, divertir os outros e divertir-se a eles também, é evidente. E por isso, deixava aqui a minha homenagem, os meus parabéns ao grupo de xerolas, ao João Ministro e também à Casa de Povo da Conceição, que consegue agregar aqui, nesta comunidade, este conjunto de pessoas, juntá-las, juntá-las, para que todos nós possamos de alguma forma apoiar-nos uns aos outros ao longo dos 365 dias do ano. Um bom ano para todos. Muitos parabéns à Casa de Povo da Conceição e também ao grupo de xerolas da Conceição. Um bom ano. Muito obrigado. Ainda me lembro que eu era adulto, na rua de Santo António, andar com os estandardos da xerola. Tenho fotografias dessas. E agora agradecer a todos os eventos um minuto de silêncio do memórico do Amadeu. Por muito pleno, há muitos anos aqui, fez muitos anos de músicas para a nossa xerola. Obrigado.